Uma moradora da rua, Antônio Freitas Lira, em Vilagem do Sol, pede por drenagem e pavimentação. Assunto para o Repórter nos Bairros. E o Repórter nos Bairros de hoje está aqui na rua Antônio de Freitas Lira, no bairro Vilagem do Sol. E o problema dessa rua é a falta de pavimentação e drenagem. A dona Maria Helena mora aqui e vai contar pra gente como é essa realidade pra vocês, dona Maria Helena? A realidade é que o pessoal que trabalha fora sofre muito com o aguaceiro, enche tudo. Essa é a realidade. Esse problema é quando chove, mas quando não está chovendo, vocês também sofrem com a falta de asfalto? Sofre. É uma poeirada nessa rua porque é muito caminhão de terra, de areia, que é o dia todo pra lá e pra cá. Muita poeira, muita... Ih, Deus me livre. É um sofrimento só. O que a senhora sugere que seja feito? Arruma a rua e mais ônibus no bairro. É isso aí que todo mundo pede, já pediram, mas não resolveu. A dona Maria Helena relatou a realidade que ela enfrenta aqui no bairro Vilagem do Sol. E se você também tem um problema na sua rua, no seu bairro, entre em contato com a nossa redação e o Repórter nos Bairros vai até você. A Secretaria de Obras informou que a rua mostrada na reportagem será cadastrada para análise de investimentos futuros. A Secretaria de Postura e Trânsito também vai avaliar a possibilidade de aumentar os horários de ônibus. Já a Cezã disse que o serviço de drenagem não é executado pela companhia.